Estamos de volta com uma grande transmissão, dessa vez está acontecendo aqui em Santa Catarina em combate está aqui numa grande luta, uma luta muito acirrada mas a luta que a gente quer transmitir não é essa, é essa agora que vai entrar é o Blandor, ele de colete azul é o Blandor Ludovino, ele que veio lá de Guamaré, Rio Grande do Norte vai entrar em combate aqui contra o Vitor de São Paulo é o Blandor Ludovino, já transmiti alguns combates aqui do Blandor é um atleta aguerrido, é um atleta que não se intimida fácil com adversários está ali alongando, ele que tem um apoio lá do Colégio Seimer lá de Macau, Rio Grande do Norte também tem um apoio lá da Clínica Amir lá do médico, né, o doutor Márcio ou é Márcio, é Marcos é isso aí enquanto isso a luta está acontecendo aqui e daqui a pouco vamos ter a luta do Blandor luta acontecendo, daqui a pouco é a luta do Blandor a luta está acirrada aqui Santa Catarina ali na desvantagem 12 a 9 aqui para o estrado de Pernambuco enquanto isso no aquecimento ali o Blandor Ludovino, ele que veio lá de Guamaré lá no estado do Rio Grande do Norte esteve recentemente no Juves, no Jovem da Juventude foi campeão recentemente do Natal Open eu pude transmitir seus combates e agora vai enfrentar um grande atleta brasileiro o Vitor de São Paulo ele que tem como treinador lá o seu pai, rapaz é o treinador do Blandor quero mandar um alô lá para a equipe lá do Blandor, lá de Guamaré cidade de Macau é isso aí ele que tem um apoio lá da Clínica Amir Doutor Mácio Macau, Rio Grande do Norte também tem um apoio da Escola Seime é o Blandor lá de Guamaré da equipe treinador Ludovino ele é faixa presa segundo dan AG TKD, rapaz vamos para cima agora na Copa do Brasil 2022 vamos lá toda a torcida de Rio Grande do Norte aqui presente no canal Ronaldo Souza Taekwondo a torcida de São Paulo meu amigo falou comigo aqui pelo pelo Instagram arroba Ronaldo Souza underline TKD já mandou uma mensagem disse, olha só todo o estado de São Paulo está acompanhando a transmissão do canal diretamente do youtuber grande luta essa luta promete categoria menos 68 juvenil um abraço ali para o professor e o pai do Brando Ludovino AGT TKD lá de Guamaré recentemente também teve uma competição em Guamaré não sei se foi o Guamaré Open se foi Copa Guamaré mas teve uma competição lá nessa cidade os árbitros conversam por aqui já sabem que não vai ser uma luta fácil tem que conversar tem que decidir não pode vacilar se não quem sofre meu amigo é a mãe do árbitro a mãe do árbitro é que sofre rapaz são as emoções da Copa do Brasil 2022 diretamente do canal Ronaldo Souza Taekwondo lembrando que a gente está transmitindo aqui o Blandor Ludovino e o Vitor de São Paulo na sequência iremos transmitir a luta máster a luta máster do Rogério contra o Luiz do Rio Grande do Sul o Rogério é lá do Distrito Federal daqui a pouquinho vamos torcer para que não dê choque aqui na nas lutas já entra na quadra aqui o Vitor já entra com uma pose destemido só que o Blandor meu amigo o Blandor está ali também concentrado destemido está em casa está no Nordeste São Paulo a terra da garoa está ligada aqui no canal Ronaldo Souza Taekwondo mas o Nordeste mas o Nordeste rapaz é terra de guerreiro Rio Grande do Norte rapaz não é à toa que Rio Grande do Norte foi o único estado do Brasil que botou Lampião para correr rapaz Lampião invadiu lá Rio Grande do Norte lá para o lado de não sei qual foi a cidade foi Rio Grande do Norte invadiu lá e até o padre meu amigo trocou a batida pela pistola e botou Lampião para correr já começa o combate já vem para cima ali o Vitor o Blandor vai para cima olha lá o que eu falei foi para cima da agressividade já marca em cima já faz 5 a 2 eu avisei aqui que o atleta de Rio Grande do Norte era agressivo e ele foi para cima faz 6 a 2 em cima do Paulista já sente a pressão ali o atleta Vitor já pressiona já acha o vazio tira a tinta do capacete trabalhou embaixo protegeu como pode bateu na curta não pediu o ponto porque não quis meu amigo mas tirou tinta do maxilar ali do Paulista o Blandor do Vino rapaz não está de brincadeira já começa a pressionar ali o Paulista já sente a pressão trabalhou em cima mais uma vez não marcou continua 6 a 2 marcou e vai a 9 a 2 ali mostrando a força do Nordeste rapaz olha lá não é à toa que tem que separar o Nordeste do Brasil rapaz foi advertido vai ao terceiro ponto 9 a 3 trabalhou tira a tinta da cabeça do Blandor ali continua a 9 a 3 são as emoções da Copa do Brasil 2022 é o Blandor do Vino e em cima mais uma vez meu amigo não dá nem pra piscar rapaz trabalhou em cima marcou foi 3 12 a 3 sente a pressão o Paulista nitidamente ali tem uma boa flexibilidade mas não está achando o Blandor mais um chute direto em cima acaba o combate eu falei que essa luta ia ser emoção eu falei que ia ter emoção eu avisei aqui você não preparou a sua pipoca não preparou o seu refrigerante porque não quis rapaz poderia ter preparado sua pipoca seu suco de maracujá e vamos assistir o combate são as emoções da Copa do Brasil 2022 enquanto isso vai acontecendo outros combates ali ó daqui a pouquinho eu volto pra luta do Blandor é meu amigo tem torcida até cearense aqui pro Blandor até cearense tem torcida aqui pro Blandor Blandor Ludovino sendo orientado ali quero mandar um alô mais uma vez ali para os patrocinadores do Blandor Ludovino a clínica a Mir doutor Márcio Macau Rio Grande do Norte e o colégio a escola Seime mostrando aí que a cidadania em primeiro lugar apoiando o esporte apoiando o jovem atleta Blandor Ludovino já vem pra cima o Vito tira a tinta meu amigo se esse cara tivesse um capacete maiorzinho já era rapaz olha lá tirou tinta da cabeça do Paulista bateu mais uma vez já marcou já vai a 5 a 0 bate na curta não entra nada essa luta não vai chegar ao final não rapaz pelo que eu tô ouvindo eu vou gastar mais um pouquinho de internet rapaz vou transmitir mais um segundo combate do Blandor Ludovino já internet aqui pra conseguir faz a finta já mantém ali um acelho faz um lindo giro mostra que sabe o que tá fazendo ali o atleta Potiguar meu amigo 10 a 0 ali em cima do Paulista trabalhou em cima 13 a 2 13 a 2 agressividade muito boa ali do do atleta Potiguar trabalhou mais uma vez termina o combate vamos aguardar o próximo combate ali do atleta Potiguar e até a próxima transmissão a próxima tchau 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 Obrigado.